Oi amor, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo, com mais uma resenha capilar E hoje eu vim falar pra vocês de dois produtinhos que super, hiper, mega vão desmaiar o seu cabelo Gente que zoada por falar aqui fora, relevem os barulhos que sugeri nesse vídeo Mas enfim, voltando Dois produtinhos que vão super, hiper, mega desmaiar o seu cabelo Pra você que tem cabelo armado, seco, poroso, cabelo ressecado Esses produtos vão super te ajudar com essa questão Que é o creme Tom Bay da Soft Hair e o MC Living Que é um termoprotetor da marca Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu recebi alguns lançamentos, gente, relevem a seu lado, tá? São três produtos dessa linha Hashtag Crush Também o termoprotetor bafônico E eu te vim trazer pra vocês a resenha destes produtinhos aqui Porque eu vi um testado bastante e tenho bastante propriedades pra falar pra vocês em relação a eles E eu também gravei o passo a passo em uma cliente Daqui a pouco eu mostro pra vocês o passo a passo Caso você chegou aqui de paraquedas e ainda não é inscrito Já se inscreve e ativa a notificação Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai lá, se notificar, vai informar que tem vídeo novo aqui no canal Nem sempre o YouTube consegue fazer isso Por isso eu tô sempre postando lá no Instagram Gente, tem vídeo novo no canal, acabei de soltar vídeo novo Então quer ficar mais pertinho de mim, me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo Esse produto, na verdade, ele é um desmaia cabelo Desmaia cabelo da Soft Hair E o creme, ele é liberado pra quem faz a técnica low pull Ele tem uma consistência muito boa Gente, o cheiro desse produto Ele me lembra um pouco o cheiro Não sei se vocês lembram da linha BB Cream da Inoar Que é uma linha rosinha, bem bonitinha Que eu amo o cheiro daquele produto Nem sei se ainda existe, mas eu amava aqueles produtos E o cheiro desse creme, ele me lembra um pouco, sabe? Não é idêntico, não é igual Mas ele me remete quando eu sinto Quando eu sinto o cheiro desse produto Eu lembro sim daquela linha BB Cream da Inoar E eu não sei Me lembra a minha infância, tem um cheiro de mingau Sabe? De cremogema, não sei Só sei que cheiro é a minha infância Quando eu sinto o cheiro disso É um cheiro da minha infância O creme, ele tem uma consistência muito bonita Assim, quando você olha Quando você vê assim a consistência e a cor brilhante do produto Parece que é repleta de olhos Essa máscara E é super, hiper, mega consistente Tá o produto É totalmente livre de petrolatos e parabéns Ela tem proposta de ser uma máscara hidratante Desmaiar o fio e também causar alinhamento nos fios Essa questão realmente acontece Eu sinto que essa máscara Ela me dá um alto efeito de hidratação Esse efeito que eu sinto nos meus fios Além de zero freeze, brilho E o cabelo muito seladinho Sabe? Eu sinto que o cabelo fica muito condicionado Muito seladinho E com um toque bem macio A máscara também da Soft Hair Ela tem ação de apenas 5 minutos Isso é bem bacana Porque você pode fazer o tratamento no próprio box No banho Ela é enriquecida com depantenol, que era nutre E um complexo de aminoácidos essenciais Como eu citei anteriormente Que tem a função de alinhar e hidratar os fios Possui uma consistência e uma textura altamente emoliente Que assim que você aplica no cabelo Esse produto já desmaia o seu fio Música 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 Essa máscara possui uma fórmula mista Ela possui ativos das 3 etapas do cronograma capilar Portanto, dependendo de como está o seu cabelo Pode ser que ela dê um efeito característico Mais de uma ou de outra etapa do cronograma Sendo que para o meu cabelo e para os cabelos que eu fiz o teste Eu senti um efeito de hidratação Com uma pegada de selagem Assim o cabelo fica mais alinhado, fica mais desmaiado Reduz até um pouco do volume do cabelo Mais eu sinto o efeito hidratante Em sua composição eu encontro aqui o óleo de abacate Que é um óleo altamente nutritivo Rico em vitamina E e antioxidantes Que nutre o fio e deixa o cabelo mega emoliente Também encontramos o depantenol Que tem função de hidratar o fio Fazer com que a água e todos os componentes dessa máscara Ela fique, ela permaneça no fio por mais tempo Também encontramos a lanolina Também encontramos glicerina, ácido cítrico Óleo de coco, proteína Hidrolizada da soja Também o extrato de amido de milho Que tem um poder bacana de hidratação Doa muito brilho e maciagem pros fios Também ajuda na consistência do produto Hoje eu iniciei o tratamento lavando meu cabelo por duas vezes com shampoo E na sequência eu vim aplicando a máscara Ele promete aqui na embalagem ação instantânea e ultracondicionamento E esse creme cumpre muito bem essa função Assim que você aplica, você já vai sentindo ali o condicionamento dos fios Não é aquele produto que você aplica e o cabelo assim absorve rápido Que some nos fios não Ele fica ali um pouco desbranquiçado Porém dá conta de hidratar muito bem os fios Feito toda a massagem, eu apliquei aquela toquinha de Paris Coloquei a toquinha de Paris E na sequência eu coloquei a toca térmica Quando eu quero apenas uma ação condicionante Eu lavo o cabelo, aplico o produto e deixo o tempo de ação Quando eu quero uma ação mais hidratante Uma ação assim mais potente Porque eu sinto que a toca térmica faz com que o produto Tem uma performance melhor, sabe? Tem uma performance maior de hidratação Após passar o período de pausa, eu enxaguei todo o produto Retirei o excesso de água com a toalha E vim com um termoprotetor Gente, eu tô apaixonando por esse produto Porque além de possuir proteção térmica Ele tem uma textura muito, muito bacana Então assim, pra quem possui cabelo cacheado, sabe? Que vai finalizar Eu super, hiper, mega recomendo Você borrifar esse produto no cabelo cacheado Porque isso vai te ajudar muito a desembaraçar os fios Aí depois, caso você queira Você vir com crepação Parece que eu vou fazer de vinho Liga a câmera pro começo passado Nesse portão, fazendo do lado Sabe? Parece que é a revinha Você pode aplicar esse produto em todo o fio Pra começar o desembaraço Gente, assim, quem tem cabelo cacheado Que tem cabelo seco Cabelo que embaraça muito Borrifa esse produto no teu cabelo Que você vai ver o desmaio Ele é líquido, tá? Ele é como se fosse um condicionador líquido Ele é bem líquido A textura é mega molhante Quando você aplica esse produto no cabelo O cabelo já vai desmaiando Já vai desembaraçando Super, hiper, mega fácil E sem falar no cheiro Gente, o produto, assim, tem um cheiro mega doce Quem gosta de cheiro doce Vai adorar, vai amar esse produto Porque o cheiro é muito marcante Ai, muito doce Muito maravilhoso E fica no cabelo, sabe? Não fica tão marcante Mas fica sim Um cheiro doce no cabelo Esse produto, ele é enriquecido com depantenol Que hidrata muito os fios Também possui óleo de coco E óleo de abacate Que são mega nutritivos Essa versão vem com 290ml de produto E é liberado pra técnica low pool Tem ação anti-freeze e anti-umidade Além da proteção térmica Ele também possui proteção UV E doa toque macio pros fios Isso é verdade O cabelo fica extremamente macio Fica como proposta Proteger os fios diariamente Principalmente pra cabelos que passam constantemente Por muitos danos Causados por processos mecânicos Como chapinha, secador, babyliss E também protege contra agressões externas Como poeira Chuva e raios solares Além de tratar o cabelo danificado Também previne contra novos danos E também possui ação condicionante E eu já testei esses produtos separadamente Utilizei apenas a máscara Deixei o cabelo secar o natural Outras vezes lavei o cabelo apenas com shampoo e condicionador E apliquei o terno protetor Também deixei o cabelo secar o natural Pra ver como é que o meu cabelo se comportava E todas as vezes que eu utilizei esses produtos Eu sempre senti o cabelo muito hidratado Com toque macio, leveza E muito selamento O cabelo realmente fica muito seladinho Daniel, de encontrar esses produtos Vocês já encontram esses produtos Tanto esses aqui Quanto os demais lançamentos Da Soft Hair Em nossa querida loja parceira Mukirana Beauty Aqui no blog de informações Eu vou deixar tanto o link da loja Quanto o link desses produtos Corre e aproveita Que nós temos cupom de desconto de 5% Então vai lá, corre na loja mukirana Porque a loja mukirana Tá sempre arrasando Só tem produto bafônico E gente, como vocês podem ver Este aqui é o efeito Que o produto deixa no meu cabelo Assim É um toque de cabelo muito macio Sabe? Você toca assim O cabelo fica muito acetinado Sabe? Muito acetinado Sinto sim redução de volume Porém ao mesmo tempo O cabelo fica leve Ele reduz o volume Sela cutícula E ao mesmo tempo O cabelo fica muito levinho Sabe? Fica com um toque assim De seda Muito toque de seda Sem frizz algum E com brilho muito espelhado Gente O cabelo fica muito, muito bonito Então amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa resenha Super rapidinha Qualquer dúvida Em relação a um desses produtos Deixem aqui nos comentários E amores Eu vou ficando por aqui Um beijo enorme No coração de todos Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado por tudo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau